A gente abre esta edição falando de notícia boa na área de saúde aqui em Cristiúma. O antigo hospital de retaguarda na região do Rio Maina virou recentemente um centro multiprofissional. A expectativa é aumentar a capacidade de atendimentos no município. O local já serviu para atendimento a pacientes com Covid. Depois foi espaço para o centro de reabilitação pulmonar. Muitas vidas foram salvas aqui. Nós levantamos ele em 45 dias. Mais de 1.200 pessoas passaram por aqui para tratamento do Covid. Com o retorno da normalidade, passado o período duro da pandemia, o espaço está sendo utilizado como um centro multiprofissional. O local está preparado para receber pacientes que necessitem de assistentes sociais, educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais. As consultas são encaminhadas pelo sistema de regulação do município. Todos os que são recebidos aqui já tem hora e data marcada para ser atendido e qual profissional que vai acolher. Só que isso não indifere do profissional acolher e ver que a necessidade pode ser outra e que precise de outras terapias. E a gente aqui dentro do núcleo conseguir encaminhar esse paciente para fazer outras terapias. Aproximadamente 75 mil pessoas serão beneficiadas com este centro, já que profissionais atenderão de forma integrada e também multiprofissional. Criciúma sempre inovando, né? Nós somos pioneiros no programa Saúde da Família, depois nos 24 Horas, depois no SAMU. Essas especialidades são importantíssimas para reestabelecer a qualidade de vida das pessoas. Acho que isso é que nós estamos trabalhando muito. O espaço é para integrar os profissionais de saúde e facilitar para o paciente na hora do atendimento, tendo uma boa logística. Uma família, por exemplo, consegue realizar todas as consultas no mesmo ambiente, cada um na área necessária. Onde todos os profissionais vão tentar achar a melhor alternativa para aquela família, não só para aquele paciente, né? Porque a gente sabe que todo mundo está inserido em um processo, né? O processo doença está inserido na família, Então a gente tem a intenção de fazer esse atendimento multidisciplinar para atender uma família completa, não só aquele paciente que veio aqui individualizado. O Metro Integrado vai de encontro ao foco da Secretaria de Saúde, que é trabalhar no combate a doenças tônicas não transmissíveis, como depressão, hipertensão, diabetes. E auxiliar no atendimento aos autistas.